Capítulo 7, verso 31, quem encontrou diga glória a Deus. E ele tornando a sair dos territórios de Tiro e Decidon, foi até o mar da Galiléia pelos confins de Decápolis. Verso 32, toda a igreja. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Versículo 34, a igreja. Verso 35, e logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. 36, Admirando-se sobremaneira, diziam, Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mútuos. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo Deus. Diga Deus, nessa manhã, eu lhe faço um pedido. Abra o meu conhecimento, me dá sabedoria para entender a tua palavra. Agora, neutraliza, neutraliza toda a inquietação, todo o bloqueio, dor de cabeça. Sai agora, fraqueza, cansaço, mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações. Saia agora, setas malignas, principados, potestades, demônios. Sai agora, diga Deus, eu preciso ouvir sua voz. Fala comigo, porque só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda de pé, por favor, coloca a sua Bíblia sobre o seu assento. Pegue na mão de alguém que está perto de você. Olhe para ele, vê se ele parece primo, vê se não é irmão. Se for primo, até o final do culto vai se converter e vai virar irmão. Com muito carinho, pegue na mão dele, balance ele, até ele dar um glória a Deus e um aleluia. Ficou horrível. Aperta a mão dele, até ele falar aleluia, vai. Bilisca para ver se ele acorda, que ele está dormindo ainda de manhã. Pior que eu brinco, tem gente que bilisca mesmo, né irmão? Pegue na mão dela, olhe nos olhos dele e diga assim, Nessa manhã, Deus tem uma palavra de milagre para o seu coração. Tem alimento para a sua alma. Diga, porém, eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Quem sentar primeiro, recebe vitória, vai. Alguém consegue aplaudir o Senhor com vontade nessa manhã? Glória a Deus. Meus amigos, durante alguns segundos que eu estiver fazendo menção desta palavra, deixe a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 7, verso 31, para que você me acompanhe e entenda o que Deus quer falar ao seu coração. Orando a Deus por esta manhã, Deus ardeu no meu coração esta palavra para estar ministrando em sua alma e abençoar a sua vida. Bom, esse texto pelo qual está em apreço, está falando a respeito da cura de um homem que é surdo e que também possui um problema na sua fala. Algumas Bíblias vão chamá-lo e vai trazer para nós o título do texto como a cura de um surdo e gago de Decápolis. Na verdade, esse homem, além de possuir uma deficiência auditiva, além de possuir uma deficiência auditiva, ele possuía também uma deficiência na sua fala. Quando então, Jesus que está passando aqui pelas fronteiras de Tírio e de Sidon, uma multidão vai se aproximar até ele e vai levar até ele um homem que está com essa deficiência auditiva e também uma deficiência na sua fala. Cristo então, prontamente para atender a necessidade dessa multidão, vai pegar esses homens e vai colocar, vai pegar esse homem e vai colocar ele em um lugar à parte, ou seja, separado da multidão. Após Cristo fazer isso, ele vai cuspir nos seus dedos, vai tocar na língua desse homem para em seguida tocar nos ouvidos desse homem. E após fazer isso, Cristo vai olhar para cima. Então, primeiro Cristo vai vir tocar nos ouvidos, perdão, e depois Cristo toca na língua. Em seguida, Cristo vai olhar para cima e olhando para o céu, ele vai gritar uma palavra chamada Efatá, que é uma palavra aramaica que significa abre-te. A partir desse momento, tanto os ouvidos como a língua desse homem se desfez. Ou seja, um milagre se manifestou na vida desse moço, de maneira que todos que estavam ali perto, próximo, ficaram maravilhados com o milagre que vai acontecer na vida desse homem. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto, que está inserido no contexto do capítulo 7, a partir do verso 31 em diante, e existem algumas aplicações interessantes para esta manhã. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui no verso 31. Me acompanhem, por favor, quando diz. E ele tornando ao sair do território de Tiro e de Sidon. Olhe para cá. Jesus aqui, ele está atravessando duas fronteiras. Jesus está passando a fronteira de Tiro, e está atravessando também a fronteira de Sidon, que ficam próximo ao mar da Galileia. A fronteira de Tiro é fronteira de território judaico. A fronteira de Sidon é fronteira de território árabe. Ora, Jesus, sendo judeu, sabia muito bem que, culturalmente, judeu não se dava com árabe. Só que mesmo sabendo dessa divergência cultural, Cristo decide passar em uma fronteira de árabes para ir ao encontro de um homem que precisava de um milagre. Isso me faz entender que não existem obstáculos que são capazes de impedir o que Jesus quer fazer. Não existem fronteiras que são capazes de impedir onde Jesus deseja chegar. Não existem barreiras que são capazes de impedir o que Jesus deseja fazer. Significa que hoje ainda Jesus vai chegar. Não, ninguém acreditou. Hoje ainda Jesus vai chegar. Aí o texto vai dizer que trouxeram-lhe um surdo. Olhe para cá. Jesus está passando pelas fronteiras de Tiro e de Sidon, quando, de repente, no meio da multidão, vão levar a Cristo um homem que é surdo e que possui também um problema na sua fala. Escute isso. A Bíblia não diz de fato se esses homens que levaram esse deficiente até Jesus, se eram pessoas da sua família ou se eram seus amigos. Mas, de fato, no mínimo, nos faz crer que eram pessoas que queriam o bem desse surdo. Porque se desejassem o bem desse homem, certamente, se desejassem o mal desse homem, certamente não levariam ele até Jesus. Se estão levando ele até Cristo, é porque, no mínimo, querem o bem desse homem. Os amigos desse homem, os amigos do surdo, estão levando esse homem até Jesus. O amigo verdadeiro não é aquele que vai te levar para o mundo. O amigo verdadeiro não é aquele que vai pagar para você uma noite no mundo para curtir. O amigo verdadeiro não é aquele que vai pagar bebida para você estar se embriagando a madrugada inteira. O amigo verdadeiro não é aquele que vai pagar quatro noites para você curtir de carnaval. O amigo verdadeiro não é aquele que vai pagar drogas para você consumir com ele. Mas o amigo verdadeiro é aquele que vai te levar para perto de Jesus. Se cerque de amizades que te aproximam de Jesus e não te afastam de Deus. Se essa amizade está te tirando da presença de Deus, está te levando para longe da igreja, se essa amizade está levando cada vez mais você para o mundo, se essa amizade só te liga na hora que você está orando, só te chama na hora que você está fazendo algo espiritual, de repente você está aqui num culto nesse momento e ela está mandando mensagens no WhatsApp, se essa amizade só te chame, só te convida em momentos que você está fazendo algo espiritual, se essa amizade manda convites para você em momentos que você deveria estar na igreja, cuidado, porque certamente essa amizade não vem de Deus. Porque a amizade que vem de Jesus, ela vai te levar para perto de Deus em vez de te levar para longe de Cristo. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Aí o verso 33 segue dizendo, e tirando a parte de entre a multidão. Grita comigo, diga multidão. Mas nunca que isso é um grito, diga multidão. Olhe para cá. Jesus, então, atende a petição daquela multidão, vai pegar aquele homem, alguém me ouve aqui, diga amém? Então olhe para mim. Vai pegar aquele homem e vai colocar em um lugar a parte da multidão. Ou seja, separado da multidão. Existem milagres que Jesus fez na frente da multidão. Existem milagres que Jesus fez no meio da multidão. Só que esse milagre aqui, especificamente, Jesus vai fazer a parte da multidão. Ou seja, separado da multidão. Porque às vezes, a multidão pode atrapalhar o milagre que Jesus quer fazer na sua vida. Às vezes, a multidão pode tentar impedir o milagre que Jesus quer fazer na sua história. Porque quem anda com a multidão, fala como a multidão, caminha como a multidão, se veste como a multidão, se comporta como a multidão, tem o caráter da multidão, canta as músicas que a multidão canta, faz as coisas que a multidão faz, vive nos ambientes que a multidão vive. Porque quem dita a regra na vida dele, não é Jesus, é multidão. Mas quem anda com Jesus é diferente. Fala como Jesus, caminha como Jesus, se comporta como Jesus, frequenta ambientes que Jesus está, tem atitudes de Jesus, se veste como Jesus. Se você quer viver um milagre, se afasta da multidão. Não, vou repetir isso aqui. Se você quer viver um milagre, se afasta da multidão. Escute isso. Sempre que Deus lhe deixar sozinho, é porque já tem um milagre te esperando. Vou melhorar para ver se você melhora a teu glória. Sempre que Deus lhe deixar sozinho, é porque já tem um milagre te esperando. Aí o texto diz que Jesus veio e colocou os seus dedos. Grita comigo e diga dedos. Não, 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 não. Um, dois, três, vai. Pelo amor de Deus, olha para cá. Mas se você observar o capítulo 7, do versículo 32, na parte B, você vai ver que os amigos do surdo queriam que Jesus viesse e colocasse as suas mãos. só que de repente Jesus aparece na história e coloca apenas os seus dedos. Vem comigo. Os amigos queriam que Jesus colocasse as mãos. Só que de repente Jesus aparece e coloca os seus. Por que que Jesus está colocando os dedos e não está colocando a mão? Jesus está falando duas coisas aqui para a nossa vida nesta manhã. Primeiro, nunca vai ser do jeito que você quer. sempre vai ser do jeito que Jesus determinar. Por que? Para mostrar que quem está no comando não é você, é Ele. Então, se você está achando que vai vir do jeito, Jesus vai fazer do outro jeito para mostrar que Ele é Deus sobre a sua vida. Então, se você está achando que a tua providência vai vir do teu primo riquinho que vai abençoar e te colocar naquela porta de emprego, Jesus vai usar quem você não imagina para mostrar que Ele é Deus sobre a sua vida. Segundo, os homens, os amigos desse homem queriam que Jesus viesse com a mão, só que Jesus aparece e coloca apenas os seus dedos. Pergunte para mim, por que? Não, ninguém quer saber. Pergunte para mim, por que? Mais ou menos. Pergunte para mim, por que? Porque Jesus só precisa do dedo para fazer o milagre acontecer. Se era para ter dado um glória de crente, vou repetir isso aqui. Jesus só precisa do dedo para fazer o milagre acontecer. Ele não faz força. Só o dedo de Jesus faz o milagre. Só o dedo de Jesus muda teu casamento. Só o dedo de Jesus transforma a tragédia em festa. Só o dedo de Jesus muda a tristeza em alegria. Um penteleco de Jesus vira um vendaval de vitória para a tua vida. Pastor, oi. Como é que eu tenho noção do tamanho da mão de Jesus? É simples. Se a Bíblia diz que com a palma da mão, ele consegue apanhar o oceano inteiro. A Bíblia fala que com as suas mãos, ele apalpa o oceano inteiro. Se Deus consegue pegar o oceano com a palma das suas mãos, imagina o que Jesus consegue fazer com o dedo. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, balança ele até ele acordar que ele está dormindo de manhã. Diga para ele assim, é hoje, desse jeito é nunca. Diga, é hoje que o dedo de Jesus vai chegar na tua casa. Diga, você pensou que viria de um jeito? Jesus vai fazer de outro. Diga, o dedo de Jesus está escrevendo na tua casa. Diga, o mês de julho, essa casa vai viver milagres. Só quem acredita dá glória, quem dá glória acredita. Só quem acredita faz barulho, quem faz barulho acredita. Se é para aplaudir, tem que aplaudir com vontade. Porque você não está aplaudindo pregador, nem pastor, nem igreja. Você está aplaudindo ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. Só o dedo dele muda a tua história. Só o dedo dele muda teu casamento. Não precisa de muito, é só o dedo dele. Porque o que é pouco para Jesus, é muito para você. E quem acredita, diga glória. E pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Olhe para cá, ó, ó, ó. Aí o texto diz, Jesus vai colocar o homem em um lugar à parte. Vai pegar os seus dedos. Vai cuspindo os seus dedos. Alguém me ouve aqui? E cuspindo nos seus dedos, ele vai tocar nos ouvidos. Para depois tocar na língua. Vem comigo. Primeiro eu disse que Jesus tocou nos ou. Para depois tocar na. Agora vem de verdade. Eu disse que primeiro Jesus tocou nos ou. Para depois tocar na. Agora chega de ensaio. Primeiro Jesus tocou nos ou. Para depois tocar na. Agora para acordar esse irmão que está dormindo. Primeiro Jesus tocou nos ou. Para depois tocar na. Por que que Jesus tocou no ouvido? Para depois tocar na língua. Nós somos pessoas inteligentes. E pessoas inteligentes questionam. Indagam. Perguntam. Por que que Cristo aqui está tocando primeiro nos ouvidos? Para depois tocar na língua. Pergunte para mim. Por quê? Não, não. Ninguém quer saber. Pergunte para mim. Um, dois, três. Vai. Não, 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 não. Um, dois, três. Vai. Porque não adianta você falar. Se primeiro não aprender a ouvir. A será para ter agarrado no teto. Vou repetir isso aqui de novo. Eu vou repetir. Não adianta você falar. Se primeiro não aprender a ouvir. Reproduza isso para quatro pessoas e diga. Ouve primeiro. Fala depois. Diga. Ouve primeiro. Fala depois. Escuta primeiro. Fala depois. Ouve primeiro. Fala depois. Escuta primeiro. Fala depois. Primeiro ouve. Para depois falar. Porque a nossa geração é a geração que quer falar. A nossa geração é a geração que quer dizer. A nossa geração é a geração que quer colocar para fora. Que quer falar. Que quer que todo mundo escute o que ela tem para dizer. Só que a minha geração, ela não está disposta para ouvir. Hoje todo mundo quer falar. Hoje todo mundo quer dizer. Mas ninguém quer vir para a escola dominical aprender para ter alguma coisa para falar. Ninguém quer passar cinco anos dentro de uma faculdade estudando, ouvindo, Passando pelo tempo da aprendizagem, para depois começar a falar. O problema é que ninguém está respeitando os níveis hoje. Ninguém está respeitando as etapas da vida. Quem quer falar, não aprendeu a ouvir. E quem não aprende a ouvir, não pode falar. E tem muita gente que está falando, mas não tem capacidade de ouvir. E quem não tem capacidade de ouvir, também não pode falar. Primeiro tem que ouvir, para depois aprender a falar. Não, porque se eu não tiver oportunidade naquele culto, eu nunca mais volto no culto da bênção. Porque se eu não for lá e falar, eu não ler nem um versículo, não cantar nem um hino. Eu nunca mais volto lá, minha filha. Primeiro você vai aprender a ouvir, para depois aprender a falar. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai estar lá? Pergunta. Vai dar glória ou vai estar lá? Ouve primeiro, fala depois. Escuta primeiro, fala depois. Porque a minha geração hoje, é a geração que quer falar. Não, porque Jesus me conhece, irmão. Jesus respeita a minha personalidade. Ele sabe como é que eu sou. Eu sou assim. Se eu não colocar para fora, eu vou morrer. Eu não consigo guardar nada. Eu sou assim. Chegou, falou, levou também. Eu não consigo ouvir, não. Jesus sabe como é que eu estou aqui. Eu estou aqui dentro. Eu não vou nem esperar o culto da bênção acabar. Eu vou procurar fulana. Vou falar tudo o que ela precisa ouvir. Vou lá na casa. Não, foi assim. Aquela indireta no Facebook foi para mim. Ela mandou para mim. Eu vou lá. Vou falar com ela. Vou fazer a justiça. Não, não. Eu estou dentro da igreja. Eu estou engolindo um sapo aqui dentro. Eu não. Eu não vou ficar engolindo um sapo. Minha filha, olha para cá. O Evangelho não vai te ensinar a engolir um sapo, não. O Evangelho vai te ensinar a engolir um elefante inteiro. Por quê? O Evangelho vai te ensinar a perdoar quem te persegue. Vai te ensinar a amar quem está fazendo mal para você. Abraçar quem se levanta contra a tua vida. Esse negócio de você querer pagar com a mesma moeda no Evangelho. Jesus disse que o Evangelho é você amar aqueles que te fazem mal. Pergunta para esse irmão. Vai dar glória ou vai fazer bico? Pergunta. Vai dar glória ou vai fazer bico? Vai amar, vai amar, vai ouvir. Não, porque é difícil. Tem uns irmãos na igreja que é difícil. Tem uns irmãzinhas na igreja que é difícil. E é um grupinho para cá. E as problemáticas para lá. Minha filha, se não fosse a problemática, você não estava na igreja. Eu vou dizer uma coisa que você nunca ouviu de um pregador. Sabe qual é? Todo crente precisa de pelo menos um caluniador. Pastor, ficou doido? Não. Quanto mais calúnia, mais você veio para a consagração. Quanto mais se levantou, mais você ora. Quanto mais se levanta, mais você busca. Eu não sei se o pastor Moisés já passou por isso. E a missionária também. Mas todo mês o diabo inventa uma calúnia contra mim. Teve um tempo aí do ano passado. Inventaram que o pastor Rodrigo Santana tinha morrido. Ligaram para a casa da minha mãe. Minha mãe ficou desesperada. Eu falei, não mãe. Estou no mesmo lugar. Estou dando glória. Estou trabalhando. Estou fazendo a obra. Não paro. O diabo sempre vai inventar um caluniador. Caluniador nunca fez mal para mim. Mas só me fez orar mais. Buscar mais. Calmar mais. Partir mais para a palavra de Deus. Deus está dizendo, se eu tirar esse processo da tua vida, você para no meio do caminho. Eu estou colocando processo para você. Anda, anda, anda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não, porque fulano é difícil. Não dá para conviver com fulana. Fulana. Minha filha, você é tão pecador quanto fulana. A única diferença é que o teu pecado é diferente dela. Qual é o dela? De fofoca. Ah, então qual é o meu? Hipocrisia. Por quê? Porque não reconhece os seus pecados. Porque não enxerga os seus defeitos. Porque quando a gente começa a entrar na igreja, olha para cá, não vira a cara não. Quando a gente começa a entrar na igreja e enxergar defeitos nos outros, é porque a gente não tem capacidade de enxergar os nossos defeitos. Porque quando a gente começa a enxergar os nossos defeitos, a gente começa a entender que nós precisamos tanto de Deus como o meu irmão. O problema é que você não consegue enxergar os seus defeitos, o problema é que você não consegue enxergar os seus defeitos e você começa a acusar os defeitos dos outros. Porque quem entra na igreja entendendo que é pecador, que precisa de Deus, não perde tempo em apontar o dedo nos outros. O que a questão é que está faltando um espelho na tua frente para você enxergar seus defeitos. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai engolir seco? Pergunta. Vai dar glória ou vai engolir seco? Vai dar glória. Não, porque é muito difícil fulana. Não dá para conviver com pessoas difíceis. Não, porque só tem gente difícil. Minha filha, você é tão difícil quanto como ela. A questão é que ela é difícil publicamente, só que você é difícil internamente. Pecar, todos nós pecamos. Você acha que porque eu sou pastor eu sou melhor que você? Porque ele é pastor, porque ele é melhor que você? Claro que não. Todos nós somos pecadores. Nós pecamos conscientemente e inconscientemente. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que precisa de Deus. Essa frase é forte. Vou repetir. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que precisa de Deus. Quando você entender que esse lugar é o hospital. Quando você entender que esse lugar é o lugar de pessoas que precisam ser tratadas. Precisam ser libertas. Precisam ser lavadas. Precisam ser restauradas. Você para de acusar o dedo nos outros. E começa a enxergar a presença de Deus na sua vida. Ninguém está aqui por mérito. Só estamos aqui porque a graça dele. A misericórdia dele. É razão de eu não ser consumido. Pergunta para esse irmão. Vai dar glória ou vai ficar com raiva? Pergunta. Vai dar glória ou vai ficar com raiva? Na presença de Deus adorando. Igreja é lugar que gente que precisa de Deus. Que depende de Deus. Que não é nada sem Deus. Rapaz, mas fulano é difícil. Presta atenção. Pessoas difíceis servem para duas coisas na sua vida. Primeiro, para não te ensinar a não ser como elas. Segundo, servem de motivação. Para você clamar cada vez mais o nome do Senhor. Deus está tratando na sua vida. Deus colocou alguém perto de você. E você está pensando que você está sendo usado para tratar ela. Só que é ela que está sendo usada para tratar você. Olha que coisa estranha. Deus está usando o problemático para tratar você. Para te ensinar a ter paciência. Para te ensinar a ouvir mais. Para te ensinar a escutar mais. Para te ensinar a depender do teu próximo. Para te ensinar a amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem está entendendo diz em talo. Aleluia. Levanta a mão direita que eu quero entregar uma palavra nesta manhã. Deus está tocando nos teus ouvidos. Deus está tocando na sua língua agora. Toda deficiência espiritual cai por terra nesta igreja. Se prepare para viver um milagre na tua casa. Mas antes do milagre chegar na tua família. Vai chegar primeiro em você. E levantando seus olhos ao céu. No três você grita céu. One, two, three. Na, 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 na. Um, dois, três. Aqui, ó. Eu disse que primeiro Jesus tocou nos ou. Para depois tocar na. Terceiro Jesus vai olhar para o. Dobre a sua atenção aqui. Quando Jesus está olhando para o céu. Um teólogo respeitado na teologia. Chamado Champlin. Vai dizer. Que Jesus antes de manifestar o milagre sobre a vida do surdo. Ele estava esperando. A autorização do pai. E isso faz sentido teológico. Eu vou explicar por quê. Porque ao mesmo tempo que Jesus é Deus. Ele se apresenta no cenário como um filho. E como filho. Ele não fazia nada sem a autorização do pai. Então, segundo a teoria de Champlin. Quando Jesus está olhando para o céu. Antes do milagre acontecer. Ele estava esperando. A autorização dos céus. Está preparado para receber essa palavra? Deus está dizendo aqui para alguém. Não faça nada. Sem a autorização de Deus. Reproduza isso para três pessoas. E diga. Não faça nada sem a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Não faça nada sem a autorização de Deus. Se Deus não mandou fazer, meu filho. Não faz. Se Deus não mandou entrar. Não entra. Se Deus não mandou ir. Não vai. Se Deus não mandou casar. Continua solteira, minha filha. Por quê? Porque é melhor solteira feliz do que casado. Com uma pedra de tropeço no teu caminho. Se Deus não mandou sair da igreja. Continua no mesmo lugar. Se Deus não mandou largar o departamento. Continua na mesma direção. Ah, mas está difícil. Ah, mas está doendo. E quem é que disse para você que o evangelho ia ser fácil? Quem é que disse para você que obedecer ia ser fácil? Se Deus não mandou sair. Não saia. Se Deus não mandou namorar. Não namora. Se Deus não mandou você procurar um outro trabalho. Uma outra empresa. Não saia de lá. Se Deus não mandou vender tua casa. Não vende. Se Deus não mandou você vender teu carro. Não vende. Espere a confirmação de Deus. Eu aprendi no meu ministério. Que quando Deus não fala a direção que eu tenho que tomar. Eu preciso ficar parado. Eu não devo me mexer. Para que eu não venha me precipitar. Olha para cá. O problema é que tem muita gente que está dentro da igreja. Que está tomando direções precipitadas. E depois bate de cara na parede. Coloca a culpa em Deus. E diz Senhor. O Senhor prometeu. O Senhor disse que eu ia ser feliz. Deus até te fez a promessa. Mas sabe o que aconteceu? Você saiu da direção de Deus. Olha para cá. Esse papo que você está ouvindo. Cantando louvores aí. Dizendo que quem tem promessa não morre. É mentira. Escute o que eu vou dizer. E Jael ficou 40 anos odiando no deserto. Teve gente daquela geração que morreu. E não entrou na terra prometida. A promessa está ligada a uma condição. Qual é o nome dela? Obediência. Desde o momento que você sai da direção de Deus. Você vai viver as consequências da tua escolha. Não atribua a Deus. As consequências das escolhas que você quis. Você quis entrar. Você quis casar. Você quis sair. Você quis fazer. Então seja homem também para assumir que os erros foram seus. E não de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Esperar. Não se precipite. Porque escute isso. Sempre quando Deus tem um Isaac preparado para você. O diabo se levanta para preparar um Ismael. Eu vou repetir isso aqui. Sempre que Deus tem um Isaac preparado para você. O que é Isaac? É o filho da promessa. É a bênção de Deus. O diabo sai na frente. Para colocar um Ismael na tua vida. Para você se precipitar. Para você sair da direção de Deus. Mas eu glorifico a Deus. Porque esperar em Deus ainda é melhor. Esperar em Deus ainda é melhor. Se tem alguém que está esperando no Senhor. No culto da bênção. Aproveita para levantar a mão. E dar glória a Deus. Dentro desta. Primeiro. Jesus chega e toca no Zou. Vem comigo. Primeiro Jesus tocou no Zou. Para depois tocar na. Terceiro Jesus olhou para o. Quarto. Após Jesus olhar para o céu. Jesus vai gritar uma palavra chamada. Efata. Para envergonhar o diabo. Você vai gritar essa palavra no três. Um. Um. Dois. Três. Efata. Lindo. Lindo. Agora ficou lindo. Ficou demais agora. Ficou power. Mas vou pedir de novo. Um. Dois. Três. Efata. Escute isso aqui. Pelo amor de Deus. Quando Jesus grita a palavra. Efata. Os estudiosos do campo de batalha espiritual. Vão dizer que Jesus estava dando. Uma ordem. De comando. Ele deu uma ordem. A palavra Efata. Ela vem de um significado aramaico. Que significa. Abre-te. Presta atenção. Olha o significado dessa palavra. Abre. Solta. Desata. Escute para você entender. Aí assim que Jesus grita a palavra. O texto diz assim. E logo se lhe abriram os ouvidos. E a prisão da língua se desfez. Repita comigo. Prisão. E eu pergunto para você. Quem é que aprisiona a vida do homem? Deus ou o diabo? Vou perguntar de novo. Quem aprisiona a vida do homem? Deus ou o diabo? Claro. O diabo. O diabo que veio para matar. Roubar. E destruir. É ele que aprisiona a vida do homem. Escute isso. Pastor. O que você está querendo dizer? Eu estou dizendo. Que esse homem estava surdo. E também estava com problema na sua fala. Devido a possessões malignas. Eu estou dizendo que demônios estavam manipulando aquela enfermidade no corpo daquele homem. Qual é a base bíblica para isso, pastor? Está no texto. E a prisão da língua se desfez. Não é o Espírito de Deus que está aprisionando o homem. São demônios que estão sobre a vida dele. Porque o diabo veio aprisionar. Matar e roubar. Segundo motivo para comprovar a minha tese que são demônios que estão trazendo enfermidade para ele. É a expressão da palavra que Jesus usa. Efata. Que significa abre. Solta. Desata. Desamaga. Jesus está dando uma ordem, entende? Para espíritos malignos. Essas palavras aqui estão ligadas ao mesmo sentido daquela passagem da tempestade. Quando Jesus disse para o barco nas ondas e o mar. Ele disse. Cala-te. Aquieta-te. E tem uma palavra no original, segundo escreveu Lucas, parecido a uma palavra. Sejam amordaçados. Para quem Jesus proferiu essas palavras? Espíritos malignos. Demônios. Escute isso aqui para você entender. Existem três tipos de enfermidade. Primeira enfermidade. Enfermidade natural. O que é enfermidade natural? Consequência da vida. Você vai colher na sua velhice aquilo que você plantou na sua mocidade. Exemplo disso. É, você consome muito açúcar. Consome muito açúcar, muito açúcar. O que vai acontecer? Quando você chegar a uma certa idade vai ficar diabético. Não é isso? Se você consome muito sal. Muito sal, muito sal, muito sal. O que vai acontecer? Na sua velhice você vai ter problema de pressão. Ok? Então, existem enfermidades que são naturais. Consequência aqui, ó. Da minha natureza adâmica. Desse corpo que vai voltar para a terra. Que vai morrer. Enfermidades naturais. Consequência daquilo que você plantou na vida. Quando você não se cuidou na juventude, você vai colher na velhice aquilo que você plantou quando você era mais novo. A primeira enfermidade, enfermidade natural. A segunda enfermidade, enfermidade mandada segundo a permissão de Deus. Ué, pastor. Tem isso na Bíblia? Claro que tem. João, capítulo de número 9. Depois você dá uma olhadinha lá. E você vai ver o cego de nascença. Alguém vai perguntar para ele. Quem pecou para que esse homem nascesse assim? Foi o pai? Foi a mãe? Aí o próprio Cristo vai dizer. Ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. O segundo tipo de enfermidade. Enfermidade que Deus permite chegar para que o nome dele seja glorificado. E o terceiro nível de enfermidade, que é essa aqui. Enfermidade provocada por demônios. Por espíritos malignos. Para diminuir a qualidade de vida do ser humano. Para impedir os propósitos de Deus. Para arrancar o homem do centro da vontade de Deus. Para matar, para roubar, para destruir com a vida do homem. Eu estou dizendo que esta enfermidade que estava na vida desse homem. Foram enfermidades provocadas por espíritos malignos. Mas olhe para cá. Jesus está olhando para aquele homem. E quando Jesus olha para ele. Jesus está identificando o que ninguém na multidão conseguiu enxergar. Porque a multidão está enxergando um surdo. A multidão está enxergando um gago. Mas Jesus está vendo demônios que estão aprisionando a vida desse homem. E o grito de Jesus vai ser. Efata! Solta! Larga! Abre! Desata! Desamarra! Eu vim com uma profecia de Bangu para entregar para alguém nesta manhã. E dizer para alguém que não está entendendo nada do que está acontecendo em casa. E Jesus está dizendo. Eu já vi quem está provocando essa situação. E eu tenho uma ordem dizendo. Capeta! Arruma a tua mala e sai da casa dela. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória. Que Satanás estava escondido até hoje. A partir de agora Deus vai mostrar quem ele é. E vai libertar a tua vida desses espíritos malignos. Pega na mão desse irmão que eu estou sentindo um negócio de Deus aqui nesse altar. Pega na mão dele. Aperta a mão dele até ele dar um glória. Porque ele está dormindo de novo aqui na igreja. Pega firme na mão dele. Diga para ele assim. É hoje. Desse jeito é nunca. Diga. É hoje. Que Satanás vai perder a guerra. Diga. Jesus já viu. Quem está por trás. Diga. Não vai ficar assim. Diga. Vai ter virada. Na tua casa. Quem acredita da glória. Quem da glória acredita. Quem acredita faz barulho. Quem faz barulho acredita. Se é para aplaudir tem que aplaudir com vontade. Mas mistura essa palma com aleluia. Mistura essa palma com glória. Porque chegou o tempo do império das trevas. Recuar no meio da tua casa. Quem pode adorar. Quem pode adorar. Adora mais alto. Glorifica mais forte. Louva mais alto. Engrandece mais alto. Faz barulho mais alto. Enquanto a igreja está dando glória. Glória nessa manhã. Tem cadeia se quebrando na tua casa. Enquanto a igreja está dando glória. Nessa manhã. Tem demônio saindo da tua família. Enquanto a igreja está dando glória. Nesta manhã. Tem bruçaria sendo queimada pelo Espírito de Deus. Enquanto a igreja está dando glória. Jesus está quebrando maldição aqui. Enquanto a igreja está dando glória. Jesus está curando a tua vida. Deus está chamando essa enfermidade pelo nome. Câncer. Sai da vida dela. Aides. Sai da vida dela. Bronquite. Sai da vida dela. Toda enfermidade mandada por demônios. Saia agora. Eu estou sentindo uma presença aqui nessa casa. Eu estou sentindo a glória dele aqui. O diabo estava tentando te enganar. O diabo estava dizendo que o problema estava no teu pai. O diabo estava dizendo que o problema estava na tua mãe. O diabo estava dizendo que o problema estava no teu tio. O diabo queria que você travasse uma guerra contra o teu marido. O diabo queria que você batesse boca contra o teu filho. O diabo queria que você pensasse que os teus problemas são as pessoas. Mas Deus está dizendo que não são as pessoas. São demônios que estão por trás dela. Manipulando a vida dela. Mas a partir de hoje, por um caminho, essa capetada veio. Mas por sete vai bater e atirar. Diga para uma pessoa. Cada glória que tu dá, é um demônio que cai. E diga, cada glória que tu dá, é um demônio que cai. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Levanta a mão direita que eu senti um arrepio aqui agora. Levanta a mão direita que eu senti um arrepio. Uma mão é pouca. Levante as duas. Que eu vou profetizar. Se eu sou profeta para esta manhã. Em menos de 48 horas, você vai viver a maior virada de libertação da tua vida. Quem pega essa profecia, faz aquele barulho que o diabo não gosta. No altar, tem gente recebendo. O altar está recebendo aqui em peso. Tô vendo. Tô vendo. Quem recebe do meu lado direito. Quem recebe do meu lado direito. Quem recebe? Deixa eu ver quem recebe aqui. Aqui no meio. Deixa eu ver quem recebe. Aqui no meio. Pegou aí. Pegou, pegou. Aqui no meu lado esquerdo. Deixa eu ver quem pega Quem pega aqui Quem recebe aqui Está lá na porta Receba aí minha irmã É tempo de vitória no meio da tua casa Quem pode dar glória Quem manda na tua casa não é pomba gira Quem manda na tua família não é preto velho Quem manda na tua vida não é enfermidade Quem manda na tua casa não é Beuzebú Quem manda lá não é Staroth Quem manda na tua casa não é Lilith Quem manda na tua casa não é demônio Quem manda na tua casa não é principado Quem manda lá não é espírito maligno Quem manda na tua casa não é chucavera Quem manda na tua casa não é ação maligna Quem manda na tua casa não é lia branca, vermelha, preta, azul, amarela Quem manda na tua casa não é potestade Quem manda lá não é satanismo Quem manda na tua casa não é chucavera Quem manda lá não é Maria Padilha Quem manda na tua casa não é tranca rua Quem manda na tua casa não é abanjá Quem manda na tua casa não é o príncipe da Pérsia Quem manda na tua casa não é Beuzebú Astarote, Lilith, Canadeu De Abuseu, quem manda da tua casa No pecado seu, quem manda da tua casa É o leão da tribo De Judá Trinta segundos dando glória a Deus Consegue, trinta segundos dando glória Vinte e nove, vinte e oito Vinte e sete é fatá Vinte e cinco, vinte e quatro Vinte e três é fatá, vinte e dois Vinte e um vai abrir, vinte Nove vai abrir, dezoito Vinte e sete é fatá, dez, quinze Quatorze Treze é fatá, doze Onze vai abrir, dez Nove é fatá, oito Sete, seis Cinco é fatá Quatro é fatá Três é fatá Dois é fatá Receba Dois é fatá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quantas das vezes tu precisa dizendo Deus, envia alguém para ouvir os meus problemas Eu te sustento Eu renovo as tuas forças nesta manhã Eu te abraço nesta casa e digo Filha, tu não estás sozinha nesse Débia Foria É o Itabará Calamanto de Quelevácia Eu te pego pela tua mão direita e digo Não temas, tu não pisa nesse vale sozinha Mas tu pisa comigo Pode sentir a minha mão a te ajudar Pode sentir a minha mão a te sustentar Pode sentir a minha mão a suprir as tuas necessidades Eu faço aquilo que o homem não pode fazer Eu completo as suas emoções Eu completo os seus sentimentos Eu completo o Delebaragá e as suas necessidades Até mesmo física Eu cuido de ti Eu supro todas as tuas necessidades E digo que tu és minha E que nesta manhã é manhã de bálsamo para a tua alma Eu estou cicatrizando as feridas da tua alma E digo traumas que vieram abrindo Abrindo Delebaragáia para deixar rombos no teu coração Para deixar feridas gigantescas da tua alma Mas eu digo que eu sou o Deus que vou cicatrizando Vou sarando a tua alma Vou repreendendo as enfermidades que foram lançadas contra ti E digo se tu pudesse entender Como o diabo veio para provocar um câncer na tua saúde Para que você saísse do centro da minha vontade Mas olha como eu te toco agora de maneira diferente E quebidá sai de canda E digo que as setas que o diabo tentou lançar Não permanecerá Eu coloco um escudo na tua frente Eu vou na tua frente Eu pego a vida desse homem Eu liberto a vida dele Eu pulso ele com o meu anzol E trago ele para o centro da minha vontade E digo quem vai apertar sou eu Quem vai tocar sou eu Só eu que vou permitir muita gente sair de perto Para que ele apenas ouça a minha voz E saiba as pessoas que verdadeiramente se preocupam com ele na terra Portanto foi feito um trabalho Para tentar prender a vida desse homem Um encantamento tentando abarrar e destruir a vida dele Mas eu digo que o teu Deus é aquele que queima bruxarias Também aqui nesta manhã Elebará e abecob dar a baceia E digo filha Na medida que tu estiveres fazendo a minha vontade Fazendo a minha obra Eu irei cuidar da tua casa Já te disse isso uma vez Que quando tu estás em minha presença Eu visito as tuas necessidades Portanto seja tu instrumento de bênção Para essa que coloquei perto de ti Portanto rebascicando de calabará Eu te levanto como flecha Para atingir os meus propósitos E digo quantos que tentam te julgar Elebará a saio só pelo fato De tu estás em cima desse altar Mas eu digo que quem te escolheu fui eu Quem te chamou fui eu Quem te toca pela mão direita fui eu Elebará e abecobinar a saio E digo que te escolhi para uma grande obra E digo filha que também nesta manhã É manhã de livramento para a tua casa Eu estou trazendo livramento para a tua família E tu darás testemunho Do que o teu Deus está fazendo Portanto receba esta palavra de graça Receba esta palavra de renovo Neste deba Camando de quebra Alguém consegue aplaudir o Senhor Quem está recebendo Dá um glória do tamanho da vitória Ih tua vitória é muito grande irmão Quem está recebendo Dá um glória do tamanho da vitória Diga para alguém Efatá Aqui E aqui eu termino a mensagem Gente ninguém disse A Eu volto nunca mais aqui nessa igreja Irmão E aqui eu termino a mensagem Vocês são tão espontâneos gente Aqui Termino dizendo uma coisa Look my eyes Olhe nos meus olhos Pay attention Preste A Aqui ó Hello Jesus vai dizer assim Efatá E eu disse que a palavra Efatá Vem do Aramaito Significa Abre-te No 3 você grita Abre-te 1, 2, 3 Vai Lindo, lindo Mais uma vez 1, 2, 3 Vai Está preparado para receber Esta palavra O que estava fechado Na tua vida Deus está abrindo A partir de agora É muita profecia Para a 4 Glória a Deus Vou repetir de novo Esta aqui O que estava fechado Na tua vida Deus está abrindo A partir de agora Estava travado Deus destrava agora Estava trancado Deus destranca agora O que estava retido Lá em cima Deus está liberando agora O que estava preso Deus está abrindo Eu profetizo Que antes de acabar Este dia Você vai ter boas notícias Na tua casa Quem pega Esta profecia Solta a metralhadora De glória a Deus Termina aqui Você vai dar um tapinha Na mão de 7 pessoas Vai profetizar com o são E vai dizer Efatar na tua vida Vai lá Faz aí Efatar na tua vida Faz aí Efatar na tua vida Vai lá Faz aí Pelo menos 7 Se você tiver mais fé Do que eu Você vai bater na mão De 21 E se for mais doida ainda Você vai bater na mão De 30 Efatar 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 na tua casa Efatar na tua família Efatar no teu ministério Efatar pra tua igreja Efatar pra tua casa Efatar na tua saúde Efatar pra juventude Efatar pra essa igreja Efatar pro culto da bênção Efatar pros empresários Efatar pros irmãos Efatar pra as irmãs Efatar pra as crianças Efatar pra tua empresa Efatar na vida do teu filho Efatar pra tua casa Efatar no teu casamento Efatar pra tua família Efatar pra tua saúde Efatar na vida do teu tio O diabo não vai prender Aquilo que é de Deus Na sua vida É manhã de Deus abrir Deus abrir Deus abrir Quem acredita Dá um pulo desse banco E dá um glória a Deus Só quem recebeu essa palavra De verdade Vem aqui na frente Pra orar pra você agora Nesse momento Vem Melhor pra tua sala Obrigado.